Salve, salve. Nação rubro-negra. Estamos de volta com as mais recentes novidades diretamente do Redação Ninho do Urubu, onde as informações sobre o Mendão estão sempre atualizadas. Para quem está chegando agora, não percam tempo, inscrevam-se no canal, ativem as notificações para não perder nenhum detalhe e fortaleçam nossa comunidade com aquele like poderoso. Sem delongas, vamos às últimas notícias do Flamengo de hoje. Defensor espanhol colocado à disposição do Flamengo Kaique Fernandes, atualmente atuando pelo Almerama na Espanha. O mercado da bola continua agitado para o Flamengo neste começo de temporada. Desta vez, o clube carioca foi associado a um zagueiro que atualmente veste as cores do Almerama, na Espanha. Estamos falando de Kaique Fernandes. Segundo informações do repórter Júlio Miguel Neto, o zagueiro de 20 anos foi oferecido ao Flamengo. Criado nas categorias de base do Santos, Kaique Fernandes tem contrato com a equipe espanhola até junho de 2028. Considerado uma das grandes promessas do futebol brasileiro, Kaique Fernandes deixou o Santos em 2022. A transferência para o Almerama custou aos cofres do clube espanhol 7 milhões de euros, aproximadamente 37,7 milhões de reais na época. No entanto, o jogador tem tido poucas oportunidades na equipe espanhola e, por isso, pode ser negociado em breve. A última vez que o jovem defensor foi titular aconteceu em outubro de 2023, em um jogo pelo Campeonato Espanhol em que o Almerama venceu o Girona por 5 a 2. Além disso, ele também esteve entre os titulares em dois jogos da Copa do Rei, onde atuaram jogadores da equipe alternativa ou mista do time dirigido pelo espanhol gás cagaritano Aguirre. Após a contratação de Nicolás de la Cruz para o meio campo, a diretoria do Flamengo definiu outras prioridades. Atualmente, o rubro negro tenta fechar acordo com três jogadores, Vleu Ortiz, do Red Bull Bragantino, Matias Vina, da Roma, Gita, e Luiz Henrique, do Betis, GSP. Assim, Marcos Braz e Bruno Spindel, vice-presidente de futebol e diretor executivo do Flamengo, respectivamente, embarcaram para a Europa com o objetivo de concretizar as negociações. Para Luiz Henrique, os dirigentes viajaram até a Espanha para conversar com o Betis. A proposta inicial é trazer o atacante por empréstimo, com os direitos econômicos do jogador fixados. Quanto à Vina, a ideia do Flamengo é contratar o lateral esquerdo. Na primeira oferta, o rubro negro sinalizou com 6 milhões de euros, 32 milhões de reais, enquanto a Roma pediu 10 milhões de euros, cerca de 53 milhões de reais. Agora, em negociações presenciais, os dirigentes cariocas pretendem aumentar a segunda proposta. Por fim, Léo Ortiz também desperta interesse no Flamengo. No entanto, o presidente do clube, Rodolfo Landin, revelou recentemente que as conversas pelo zagueiro estão paradas. O principal obstáculo nas negociações com o Red Bull Bragantino são as diferenças nos valores. O clube carioca ofereceu cerca de 6 milhões de euros, 32 milhões de reais na cotação atual, enquanto o clube paulista pede 10 milhões, 53 milhões de reais. E agora, continuamos com uma enxurrada de informações, nação. Fique comigo até o fim. Reviravolta, um presidente do Flamengo, Rodolfo Landin, responde diretamente ao empresário de Gabigol sobre renovação. Apesar da goleada de 4 a 0 na estreia no campeonato carioca contra o Aldax Rio, em Manaus, o time titular do Flamengo partiu para os Estados Unidos, onde realizará dois amistosos contra a Filadélfia Union e Orlando City. Ao desembarcar no país norte-americano, o presidente do Flamengo, Rodolfo Landin, foi questionado sobre a renovação de contrato de Gabigol com o clube e enviou um recado direto ao empresário do jogador, Júnior Pedroso. Isso ocorreu após o agente afirmar, em entrevista ao GE, que havia um acordo entre Flamengo e Gabigol para a renovação do contrato. No entanto, segundo Landin, não há nada acertado entre as partes e a situação será resolvida nos próximos meses. Eu desconheço, seu acordo. Acho que ele que falou isso, ele que tem que explicar com quem ele fez acordo. Eu nunca conversei com ele sobre isso. Quem toma decisão no Flamengo, e todo mundo sabe, sou eu. Eu nunca tinha tomado nenhuma decisão a respeito de contrato nenhum com o Gabriel nesse período todo, revelou Landin. A novela envolvendo Gabigol agitou a torcida do Flamengo durante esta janela de transferências, especialmente com as especulações sobre uma possível ida para o Corinthians, que acabou desistindo da contratação. Em meio a esses acontecimentos, a renovação do jogador com rubro negro foi colocada em pauta. Com contrato válido até dezembro de 2024, Gabigol pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe a partir de junho. Landin detalhou as conversas, vê óbvio que as conversas existem com todos os jogadores e todos os empresários. É um fato contínuo. Mas todas as negociações terminam retratadas em contratos assinados. Que eu saiba nunca chegou nem perto disso. Houve conversas, mas vão evoluindo, destacou. Assim, a novela envolvendo Gabigol promete mais capítulos nos próximos meses, mas tudo indica que o atacante permanecerá no rubro negro. Resta aguardar quando o acordo será finalizado. Apesar da resposta direta ao empresário, Landin adotou um tom mais ameno ao falar sobre o atacante, reconhecendo sua importância e destacando sua trajetória vitoriosa no Flamengo, sendo herói em duas conquistas da Libertadores. Importante dizer o seguinte, Gabriel é nosso jogador, é um ídolo do Flamengo, é um jogador que a gente adora e a gente adora. A gente ainda enxerga uma possibilidade enorme. Gabriel tem 27 anos, é um grande ídolo do Flamengo, ressaltou Landin. Enquanto Landin adota uma abordagem cautelosa em relação a Gabi, a torcida, apesar do carinho pelo jogador, passou por momentos de tensão, especialmente após uma entrevista ao Podpa, na qual Gabigol deixou em aberto a possibilidade de jogar no Corinthians. E aí, torcida do Mengo, é hora de incendiar os comentários. Compartilhem suas opiniões e não esqueçam de deixar aquele like para mostrar o poder da nação. Agora, novidade do mercado da bola do Flamengo. Flamengo pode buscar contratação de Griezmann, mas nada confirmado até agora. Mengão poderia estar planejando uma grande jogada no mercado de transferências ao buscar a contratação do renomado atacante Antoine Griezmann. O jogador é atualmente o maior artilheiro da história do Atlético de Madrid, com um contrato vigente até 30 de junho de 2026. Apesar do interesse, fontes próximas à negociação afirmam que, até o momento, nada foi oficialmente confirmado. Griezmann, avaliado em 25 milhões de euros, representaria um investimento considerável para o Flamengo, que teria que desembolsar não apenas uma quantia significativa pelo jogador, mas também arcar com um salário elevado, fora dos padrões comuns no futebol brasileiro. A possibilidade de contar com o talento do craque francês é tentadora para o Mendão, que busca reforçar sua equipe para a temporada de 2024 sob a liderança do presidente Landin. No entanto, as negociações se mostram desafiadoras, dadas as cifras envolvidas e as demandas salariais do jogador. Recentemente, Griezmann brilhou em um confronto contra o Real Madrid pela Copa do Rei, marcando um golaço que deixou os fãs empolgados. A jogada, que resultou em um gol espetacular, foi executada com maestria sobre Vini Jr., que não conseguiu conter o talento do craque francês. Apesar do interesse do Flamengo, o desfecho dessa possível contratação ainda permanece incerto. Encerramos mais uma edição repleta de notícias do Redação Ninho do Urubu, trazendo as últimas revelações sobre o Mendão. Para os verdadeiros apaixonados pelo Mendão, inscrevam-se no canal e não percam nenhum momento. Até a próxima, nação rubro-negra, e como sempre, em vai Flamengo. Canal Redação Ninho do Urubu, a sua fonte exclusiva de tudo o que envolve o Mendão malvadão. Legenda Adriana Zanotto